Churrasco, a situação perfeita para encontrar os amigos, mas esse ambiente tão amistoso está prestes a ser invadido pelo temido comentarista de grelha. Agora, no Churrasco Repórter. Entramos com nossas câmeras nesse churrasco entre amigos, e eis que sorrateiramente surgiu ele. O comentarista de grelha. Tá ficando bonito esse churrasco aí, rapaz. Por que você não vira um pouquinho mais aqui, ele dá uma esterçadinha? Por que você não dá um furinho na linguiça? Pra descer a gordura, né? Não, não, deixa do jeito que tava. Aquele outro lado tá mais cru. Para conseguir identificar e evitar o comentarista de grelha, preste atenção nas seguintes características. Suas mãos estão sempre enfiadas no bolso, o que impossibilita que ele ajude em qualquer tarefa. E a principal característica? Ele fala pra caramba. Porra, tem gente que narra jogos pebolim, videogame, vídeo cacetada. Eu narro churrasco. Parece que a gente vai tomar uma cervejinha gelada, né meninas? Vocês trouxeram sal grosso? Tem sal grosso? Mais cerveja, mais pra dentro. Isso é uma camada de cerveja, uma camada de gelo, uma camada de cerveja... Muita, mas o que você não faz? Peraí, não balança a cerveja assim? Balançar a cerveja? Assim, não... Vai acender a churrasqueira? Não tá errado, não pode acender desse jeito. Tem que colocar o pãozinho com álcool. E como sempre, quem mais sofre são os familiares. Quando a gente se deu conta do tamanho do problema, já era tarde demais. Ele... Ele tava comentando vinagrete. Olha, tá cortando tomate. Que legal. Pica ele um pouco mais fino. Vai ficar legal. Pica! Pica! Isso, pica! Por que você não pica a salsinha também? Isso, isso. Tira a semente do tomate. Nossa, quando juntar esse tomate com a carne lá do churrasqueiro, vai picar uma delícia. E a seguir, abandonado pelos amigos, o comentarista de grelha passa a agir livremente nas ruas. Chega mais churrasco do Jojo, olha o churrasco do Jojo, churrasco do Jojo, dois reais. Nossa, tá bonito, hein? Dois reais. Dois reais? É. Vira esse aqui pra mim um pouquinho. Tá virado, tá virado. Esse aqui não, esse aqui. Não, esse aqui. Esse aqui que é melhor. Esse aqui tá mais... Peraí, cara. Tu tá me atrapalhando. Passando aqui no meu ponto. Não, eu não ligar a sério. Você vai ser chato, cara. Vira esse aqui pra mim, cara. Não, não, cara. Não corta contra fibra, não, cara. Não, pô, mas tu podia cortar mais fininho, né? Não, mas tá fino demais também. Tem até outra pessoa aí que possa ajudar. Tá muito inspirado hoje não, viu? Tô brincando, tô brincando. Tá gostoso. Tá bom. Pode ficar bom o churrasco. Beba com moderação.